Doutor, falando do nosso CD, nós temos um CD, fala pra mim do CD. Bom, o CD tá aqui, eu tô trazendo o livro CD, que eu estou passando as suas mãos. Obrigada! Inicialmente era um trabalho musical, que eu batizei de Shalom Salam, porque, ao acaso, meu filho deixou cair um livro sobre o teclado, e resvalou em duas teclas, e aquilo me deu uma ideia de uma frase musical, que aí eu falei, isso aqui é uma escala árabe. Aí, no meio daquela escala árabe, eu toquei a primeira parte de Ravana Aguila, que é uma música do folclore hebraico. Aí eu falei, e que legal, árabe e judeu perto, aqui na arte também. Aí eu botei Shalom Salam, que quer dizer paz em hebraico e paz em árabe. Aí, me fala um pouquinho desse livro. O que o senhor realmente... Qual o conteúdo aí do livro? Conta pra mim. Tá, então começou com a música, que é uma música instrumental, Shalom Salam, que é essa que eu acabei de descrever. Aí, me deu a ideia de fazer um conto. Em um conto, Shalom e Salam são dois irmãos, irmãos gêmeos, que vêm de um outro planeta, de uma outra galáxia, chegam na Terra e fundam essa humanidade. E aí eu conto a história toda, eu convido todos a lerem o livro, mas o que tem por trás é um conto que prega o respeito ao outro. Eu pego essa questão árabe e judeu, mas é uma questão que eu diria de fundo, não é propriamente árabe e judeu. E o que eu digo aí é que conflito teremos sempre. Vivemos com conflito nas nossas famílias, nas nossas relações, na sociedade, na vizinhança, isso faz parte da vida humana. O que se gostaria era de ter um limite ético a certos conflitos de escala mundial, porque a gente não quer outro genocídio, a gente não quer outra bomba atômica caindo na cabeça de ninguém, a gente não quer um 11 de setembro acontecendo, população civil sendo mutilada em atrocidades, líderes que cuidam do seu país como se fosse uma empresa privada. Umas pessoas são donas de empresas, outras querem ser donos de países, ficam 40 anos no poder e mandam bombardear a população. Eu vejo o senhor, tão jovem, falando...